Mas isso é o DJ DM, esquece DM na produção, vai, solta aqui a pressa Bota no paredão pra tu ver Os criminosos de plantão, agora tu vai ver Se representar, maluco, vai bater Pode, pode se chegar, agora que eu vou fichar Tu fica de quatro, agora eu vou dar Tem que sentar, vai ter que descer Tem que representar, eu vou gravar você Então, sá, nada, aqui do pai, senta que o pia quer mais Cola com o ouvido, que o tolete é sagaz Sá, nada, aqui do pai, senta que o pia quer mais Cola com o ouvido, que o que é sagaz Vai crescer, crescer, crescer Tem que representar, eu vou gravar você Sá, nada, aqui do pai, senta que o pia quer mais Cola com o ouvido, que o tolete é sagaz Vai crescer, crescer, que o pia quer mais Escola de convívio que o que é saia Mas isso é o DJTM Vai, pronto PM na produção, vai, solta a quebração Discriminoso de plantão, agora tu vai ver Se representar, mano, vai bater Pode, pode se chegar, mas logo eu vou fichar Tu fica de parte, agora eu vou gravar Tem que sentar, vai ter que descer Tem que representar, eu vou gravar você Então, sára na bloc do pai, senta aqui o que é que é mais Cola com o ouvido que o tolete é sagaz Sára na bloc do pai, senta aqui o que é que é mais Cola com o ouvido que o que é sagaz Vai, vai ter que descer, descer, descer Tem que representar, eu vou gravar você Então, sára na bloc do pai, senta aqui o que é que é mais Cola com o ouvido que o tolete é sagaz Vai, vai ter que descer, descer E que o trinque é mais rola de morrido que o trinque é saia Bota no paredão pra tu ver Vai, pronto Tem em mim na produção, vai, só pra que é pressão